Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês, dessa vez é um vídeo de BNG, que é um jogo que ele simula batidas de carro. Eu vou estar fazendo aqui um teste de batidas aqui pra vocês, eu vou testar em diferentes velocidades aqui, pra ver o que acontece, né? Como que a estrutura do carro reage nessa velocidade batida. Eu vou pegar aqui esse carro aqui, que parece um Civic, até mesmo porque é um carro que geralmente a gente usa no dia a dia, ele é parecido com um carro que a gente usa no dia a dia, geralmente, né? Na maioria das pessoas, no caso. Vou pegar aqui essa versão que é mais esportiva, porque eu vou tentar estar atingindo velocidades altas aqui e eu preciso de um motor bom pra fazer isso. Bom, vamos logo ao que interessa. O primeiro teste aqui vai ser a 60 km por hora, vamos ver aqui como é que o carro vai se sair, deixa eu reduzir aqui pra velocidade, colocar em câmera lenta, bora ver, vamos ver, vamos ver aqui como que a estrutura do carro vai reagir a essa velocidade. Nossa, o paralama saiu ali pra fora. Bom, aparentemente, não invadiu o motorista aí, a área do motorista, mas a frente estragou bastante, vou até colocar aqui na câmera de dentro, pra vocês verem. A estrutura do carro aguentou bem, essa velocidade foi até uma velocidade segura pra bater, o motor do carro continua funcionando, então tá tranquilo. Vamos pro próximo teste. Agora eu vou bater a uma velocidade de 100 km por hora, vamos ver aqui como que a estrutura do carro reage. Opa, eu reduziu demais a velocidade. Pronto. É, nessa velocidade aqui, o carro sofreu mais dano, a viga não aguentou, acabou dobrando ali, invadindo um pouco o espaço do motorista, mas eu acho que não foi nada de grave. Se tivesse uma pessoa ali dentro, eu não teria se machucado muito, não teria ficado preso na ferragem. O motor não invadiu o carro, apenas teve uma leve inclinação do painel, e não tá mais funcionando o motor, dessa vez estragou o motor. E é isso aí, vamos pro próximo teste agora. Então agora eu vou bater aqui a 190 km por hora, vocês estão se perguntando, por que 190? É, porque eu tentei atingir 200 km por hora com esse carro, mas eu não consegui, a velocidade máxima que eu consegui atingir com ele é só 190 km por hora, então vai assim mesmo. Vamos reduzir aqui, deixar em câmera lenta, pra poder ver melhor a batida. Essa batida vai ser feia, hein? Vamos ver o carro se despedaçando agora. Nossa, o escapamento soltou ali embaixo, ó. O carro deu uma capotada aí, de leve, e voltou. O motor com certeza não tá mais funcionando, né? Tentei engatar primeiro aqui, mas não tem como, o motor não funciona, não tem mais o motor aí. O espaço do motorista foi completamente invadido, nessas horas aí a perna dele já foi esmagada pelo motor. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Getaway Driver aí. Muito obrigado por assistir, deixa o seu like favorito aí. Se inscreve no canal. Falou, valeu!